Essa garrafa aqui, é uma garrafa de água sanitária, gente, longa, tá? Eu tenho várias ideias, já fiz ela com melancia, o tema melancia, com o tema sapo, eu não sei se dá a joaninha, mas já fiz também com o tema da vaquinha, e agora eu vou fazer com o tema da galinha, sem falar em vários vasinhos que eu também tenho criado com essa garrafa de água sanitária, gente, do tamanho grande, né? Ela é muito boa pra fazer esses trabalhos, é só você, como é que se diz? É... fazer o uso do seu produto sem estragar a embalagem. Aqui eu já cortei as minhas partes da galinha, olha só. A gente corta essa parte, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, o molde, tá? Sempre tem na minha página esses moldes, minha gente, eu tô cheio de tinta, tô cheio de tinta, ó. Eu tava pintando ali, nessa parte aqui eu sempre faço um rosinha, pra destacar mais aqui o branco e não ficar tudo branco, aquela coisa feia. Pega uma maquiagem aí vencida, tá? Alguém sempre tem uma maquiagem vencida, uma amiga, aí você pede, pede lá no seu leite social, alguém tem maquiagem vencida, fazer artesanato? Sempre tem alguém que posta lá que tem, então você vai e usa pra isso aqui. Ó, manchei aqui, a preta não mancha, esse laranja eu mancho com vermelho ou marrom. Com o marrom também dá certo. Você vai manchando, eu gosto mais com o marrom. Mancha todas as pecinhas, tá? O olhinho eu já cortei, eu passei fita adesiva, durex e cortei. É uma cartela, tá? Eu imprimo lá no Google. Tiro lá do Google e mando imprimir. Já manchei todas as peças, tá? Você vai cortar um pedacinho desse aqui pra ser asa. Cola bem aqui, ó. É quase um círculo, essa parte aqui, ó. Eu corto sem molde, eu não uso molde pra cortar minha galinha, não. Aí você vem aqui. Cola a cabeça. Cabeça. Bem aqui assim, você cola esse negocinho que eu sempre esqueço o nome. E aqui o biquinho. Aqui a crista. Vai montando a nossa galinha. Pézinho é aqui embaixo. Todas essas partes eu corto sem o molde. Aqui o olho. Lembrando, ó. Você vai no Google. Pega a cartela. De olhinho já tem pronto lá. E vai imprimir, gente. Só que o papel tem um problema. Quando você molha ele, mancha. Aí eu pego a fita adesiva e passo em cima do oilhinho. Olha só. Passa em cima do oilhinho, né? Aí você vem aqui e faz o cílio bem fininho. E o meu nem saiu fininho também, não. Tá vendo? Aí aqui, por fora da galinha, eu vou mostrar pra vocês. Você vem fazendo pontinhos, ó. Tá? Pontinhos como se ela fosse costurada, ó. Pra quê? Pra ficar legal. Se você quiser. Se não quiser. Não precisa, tá, gente? Porque tem gente que não gosta de fazer pontilhada. Aí não precisa. Você deixa do seu jeito. Eu faço aqui as coisas aqui, mas não quer dizer que vocês vão fazer iguais, não. Ó. Tá vendo? Aí você vai pontilhando, porque a gente vai precisar dessa galinha pra decorar o nosso projeto. É isso que você estava vendo aí, gente. Se a gente tiver no leiro, desculpa, tá, gente? Ó. Aí, gente, depois do pontilhado, ó. Você vem com tinta PVA e faz vários pontinhos aonde você queira. Eu sempre coloco um ponto aqui no nariz. E outra coisa, gente, olha. Não tem essa... Eu não sei desenhar, não consigo fazer. Você vai pegar o molde e vai cortar, gente. Vai cortar. Passar um blushzinho aqui. Ou vou deixar um galo? Não. Vou passar o blush. O pincel tá sujo de rosa. Aí, você vai pegar e vai criar montando as pecinhas. Eu não trabalho com EVA, nem com biscoe, mas eu fico inventando, trazendo pra vocês. Eu também, quando olho, assim, o que eu vou fazer com EVA? Eu vou fazer uma galinha. Eu vou pesquisar lá no Pinterest imagem de galinha com EVA. Aí, eu penso, será que eu vou conseguir fazer? Vou tentar. Aí, faço a minha primeira. Às vezes, nem faço. Venho logo aqui fazer junto com vocês. Se deu certo, deu. Se não, também digo pra vocês que não deu. Ó. Como é lagar a linha pretinha com bolinhas, tem que ficar assim. Aí, você também pode fazer, gente. Como eu. Às vezes, a primeira não fica legal, a segunda já fica. E assim, a gente vai aprimorando, né? Nosso projeto. Aqui já tá feita a nossa galinha. Nosso balde já tá cortado. Agora, a gente vai pra tampa. Vou pegar aqui, ó. Esse pedaço de papelão que eu já medi. Ele dá lá... Na medida do meu pote. Aí, eu coloco a cola aqui, porque se eu não colocar... O puxador vai ficar solto. Então, é importante você... Eu vou puxar mais aqui. Fazer isso. Colar no meio. Depois, você vai cortar. Para os dois lados, você vai pegar um pedaço. Tá? Do seu EVA. Ajeitar aqui. Ficou um buchinho aqui no meio. E vai fazer a volta da tampa, tá? E é importante que o EVA da tampa, da volta... Seja um EVA de 2 a 3 milímetros. Pra quê? Pra não ficar torto, gente. Porque senão, ele emborca por rumo de dentro. Por ser fino. Então, você tem que ter um EVA mais grosso... Para a parte da tampa. Aí, você vai... Colocando. Vai devagarinho, colocando e apertando até... Colar. Você compra pra encapar um EVA mais baratinho, fininho. E pra dar a volta um mais grosso. Terminei aí a volta. Vou pegar uma tira. Vou fazer isso aqui, ó. Um rolinho do lado. E do outro. Qual a medida? Gente, não precisa eu dar uma medida. Porque, assim, você vai fazer... De acordo com o que você achar que tá bom o tamanho. Pode ser menorzinha, maior. Então, bota aí 20 centímetros por 5. Se achar que é grande, diminui. Tá? Se achar que é pequeno, bota maior. Não tem uma medida específica pra fazer esses puxadorzinhos das coisas, não. Você coloca o que você achar. Tá bom. Ó. A gente vai procurar agora uma EVA pra gente colocar aqui e colocar a nossa galinha. Eu vou mostrar até as outras que eu fiz também. Fiz essa aqui, ó. E essa. Diferente, né, ó. Aí, vou pegar aqui esse pedaço de EVA que dá a volta ali. São pedaceiras também, gente. Esse EVA, eu ganho ele, tá? Das fábricas, são pedaços que vão pro lixo. Então, eu ganho pra aproveitar nos meus artesanatos e, né, não jogar no lixo. No caso, não vai mais pro lixo. Eu aproveito aqui, ó, dos meus trabalhos de artesanato, né? Cola aqui. Só um pouquinho aqui, a gente tira. Aqui, ó, um pouquinho. E, eis a questão. Qual a galinha que eu vou colocar, né? A que eu fiz agora ou a que eu já tinha feito. Essa cola não tá fixando aqui. Aí, você... Eu gostei mais dessa, porque é quase do tamanho daqui, ó. Vou colar passando o pezinho pra cá. Vou botar essa daqui. Não vou colocar a que eu fiz agora, não. Aí, eu vou aqui. Aí, se você quiser também, gente, colocar forro, coloca. Ó, nessa aqui eu coloquei o forro. Só como eu vou colocar essa daqui no preto, eu não coloquei forro, tá? Mas, se você for colocar... E o fundo, que não seja preto, coloca o forrinho, ó. Essa daqui eu forrei de preto, ó. Só que aqui nem ia dar pra ver. Ó. Aqui a gente coloca a tampa. Pra trabalhar com um pouquinho a coxada. Olha só. E a gente ainda inventa alguma coisa. Umas flores vermelhas aqui pra cima. Eu vou ver ainda. Se eu acho ali flores vermelhas de EVA, que eu tô fazendo aqui pro canal. Olha só. Com forro, aí você vai pegar essa parte aqui e vai colar no preto. E vai vir cortando assim, ó. Como eu fiz. Tá? Essa é com forro e sem forro. Sai mais caro, né? Com forro que você tem que adaptar. Aí você inventa mais coisa. Aí. Mas é esse aqui o nosso projeto. Se eu levantar mais ele... Tá pronta, prontinha. A minha galinha. Ou o meu galinho, né? Que parece um galinho também. Essa aqui parece mais a galinha. E esse parece mais o galo. E é o nosso trabalho de hoje. Aproveitando a embalagem, pedaceiras de EVA. Eu vou ver se eu acho a flor. Ou então, deixo assim, né? Faço um poá aqui. Pode ser também. Vai ficar legal um poá na tampa. Vai pegar o branco, palito e vai vir, ó. Fazendo o poá na tampa. Pra poder você ter uma combinação aí. Mas não é obrigado você fazer o poá. Você pode gostar mais só preto. E eu vou terminar aqui a iléia pra mostrar pra vocês. Se eu colocar a flor vermelha, vou ver se eu acho ali, eu mostro pra vocês. Se não, vai ficar só assim mesmo. Vou ver se eu tenho um ali. Nossa ideia, né? Com o galão, como eu já mostrei pra vocês. Com o tema da galinha, né, gente? Ficou muito legal. Olha só. Eu gostei bastante. Eu espero que vocês também tenham gostado, tá, gente? Não é, gente, difícil de fazer. Porque é uma peça que você vai montando, tá? Eu vou tentar fazer esse molde. Apesar que eu cortei todo na mão. Mas eu vou tentar fazer. Pra deixar pra vocês fazerem os cortes em EVA. E passar aí para o EVA. E fazer nossa galinhazinha aí tão fofinha, né, gente? Eu amei o projeto, tá? Já fiz com outro bichinho. Vocês vão ter que se inscrever. Pra poder receber as notificações. E ver como foi que foi feito o outro vídeo. Outra ideia, né? Com qual bichinho foi. Ficou também bem legal. É nesse tom também de preto. Ficou um charme, tá? Então, se inscreva aí. Lembrando que o canal é de reciclagem. É que eu ensino você a reciclar a embalagem. Transformar em organizadores, vasos, porta-trecos e tudo mais, tá, gente? Um beijo no coração. Um beijo no coração.